Seu Valdemar está curioso em saber se alguém fez ou se é coisa de extraterrestres. Ele mora mais de 50 anos no município. Para chegar até o primeiro agroglifo, é preciso passar pela casa da família. O aposentado disse que não viu nenhuma movimentação diferente na noite. Só alguns dias antes notou luzes estranhas pelo céu. Foi uma luz grande do tamanho de uma lua ali, com umas estrelas bem pontudas e que piscava. E ela ficou, da hora que eu vi por baixo das nuvens, eu fiquei cuidando por uns 10 minutos. Depois, enquanto eu saí da janela e fui tomar uma água, que eu voltei, ela passou por cima das nuvens. Já a dona Lourdes diz estar acostumada com o fato que acontece há vários anos no município. Acordemos, levantemos e olhamos para lá e enxergamos, né? Os desenhos já calculemos o que eram, o círculo que tinham feito. Em Santa Catarina, os primeiros agroglifos surgiram no ano de 2008, no município de Ipuassu. De lá para cá, já são cinco anos que os desenhos aparecem em plantações de trigo, geralmente na época da colheita, que é entre outubro e novembro. De acordo com especialistas, os agroglifos encontrados aqui no estado estão cada vez mais parecidos com aqueles que surgem na Inglaterra. O primeiro círculo tem 80 metros de diâmetro e é um espiral com 13 círculos. O segundo tem 60 metros e é um círculo com um triângulo diagonal decrescente da esquerda para a direita. Dentro da diagonal tem três círculos. O maior tem seis metros de diâmetro. Especialistas estão estudando os desenhos que têm aparecido no oeste do estado nos últimos anos. E a constatação realmente é aquela que o ser humano não fez, não colocou as mãos para confeccionar essa formação. A gente não pode falar 100%, mas 99,99% que são autênticos. Não foi o ser humano que fez. E agora a previsão do tempo. Uma massa de ar frio e seco deixa terça-feira com predomínio de sol e poucas nuvens. Apenas no Vale do Itajaí e região norte pode haver chuva isolada no início da manhã. A mínima deve ficar em 4 graus na serra e a máxima em 25 na região oeste. No Planalto Norte, mínima de 15 e máxima de 21 graus. No Sul, Grande Florianópolis e região norte, máxima de 24 graus. No Vale do Itajaí, mínima de 17 e máxima de 21 graus. No Sul, Grande Florianópolis e região norte, máxima de 15 e 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 máxima de